Olá caros internautas, a seleção dos melhores do mundo de todos os tempos, Brasil foi representado por Cafu, Ronaldo, Fenômeno e Pelé. Representou o Brasil no Triângulo de Ouro do France Futebol. Roberto Carlos, Carlos Alberto Torres, Ronaldinho, Garrincha entram no time alternativo. A seleção dos melhores da história é Didi, fica na terceira opção de formação. A revista France Futebol divulgou nesta segunda-feira os eleitos para o Bola de Ouro, Drianchan, com os melhores jogadores da história por posição. Como não poderia deixar de ser, Pelé foi um dos escolhidos para o meio campo. Campeões do mundo com suas seleções, campeões do mundo com a seleção brasileira em 94 e 2002, Cafu e Ronaldo, Fenômeno, também figuram no time na lateral direita no ataque, respectivamente. O Trianchan da Bola de Ouro é formado por Piaxin, Cafu, Franz Peckenbauer, Maldini, Lothar Matheus, Xavi, Maradona e Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. A revista francesa destacou a união entre Pelé e Maradona. Os dois gênios ganharam a disputa no setor ofensivo de outros grandes craques como Bode, Charlton, Di Stéfano, Platini e Zidane. A France Futebol sobre Pelé e Maradona no DRAM Futebol. Posicionado na direita do ataque, Messi conquistou o prêmio individual do Bola de Ouro em 2009 e 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Ganhador em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo foi escolhido para o Punta Esquerda. Ronaldo Fenômeno foi o eleito entre os centros avantes. Ele faturou o troféu France Futebol em 1997 e 2002. O capitão do Penta venceu a concorrência de outros grandes laterais da história do futebol mundial como os compatriotas de Alma Santos, Carlos Alberto Torres. Segundo a revista francesa, Cafu foi o modelo para a posição capaz de defender com solidez e avançar como um atacante. No gol, a seleção da Bola de Ouro conta com o goleiro russo Levy Yasmin, o único atleta da posição a já receber o prêmio individual na história em 1963. Yasmin recebeu 22% dos votos para ser o dono do gol Dranjan. Os outros integrantes da defesa são os dos italianos, Paulo Maldini para a lateral esquerda e o alemão Franz Beckenbauer no miolo da zaga. O Brasil tinha como candidatos para a lateral esquerda Marcelo Roberto Carlos Jr. e Newton Santos. A Bola de Ouro de Antion surgiu após a France Futebol cancelar a edição de 2020 tradicional premiação anual que coroa os melhores jogadores da temporada. A revista fez uma eleição dos melhores jogadores da história por posição. Foram indicados 10 melhores por setor do campo numa formação 3-4-3. A eleição foi feita obedecendo as mesmas regras do Bola de Ouro com os votos 140 especialistas escolhidos pela France Futebol. A revista também abriu uma votação em seu site para a eleição popular que não terá influência no resultado. A revista ainda formou a segunda e terceira seleção de acordo com a votação. Outros brasileiros entraram. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe o seu like.